Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. O Ministro da Cidadania trouxe algumas novas informações de quando irá começar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você e também te orientar qual a pergunta que você deve fazer para o banco sobre a questão do valor a ser liberado. Será que, por exemplo, um banco liberar R$2.500 em 24 vezes é melhor do que um banco liberar, por exemplo, R$3.000 em 48 vezes? E aí, qual a sua opinião antes que você assista esse vídeo? Seria melhor um banco prestar R$2.500 em 24 vezes ou R$3.000 em 48 vezes? E é sobre as falas do Ministro da Cidadania e também essa comparação de valores que eu quero fazer com você aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal do Toro Equilíbrio. Eu sou o Charles Campos, contador e educador financeiro. E também você já percebeu um cara fascinado por criar coisas, né? Aqui você já percebeu que eu tenho um suporte notebook de cano de PVC. E o mais novo item agora é o meu pedestal de microfone também feito de cano. Doutor, você não tem dinheiro para comprar um pedestal? Não tem dinheiro para comprar, por exemplo, um suporte notebook? Não, gente, não é isso. Eu sigo o seguinte princípio. Evite gastar, tente criar. Então, tudo que eu puder criar, eu vou criar. E assim, eu vou evitar de gastar. Agora, claro que eu não vou criar todas as coisas. O que eu não puder criar, eu vou ter que comprar, certo? Como, por exemplo, esse iPhone que está me gravando. Como, por exemplo, o microfone que está aqui captando meu áudio. Como, por exemplo, esse outro microfone que está captando meu áudio. Como, por exemplo, o notebook que está aqui. Essas coisas eu não posso criar, então eu vou ter que comprar. Mas o que eu puder criar, eu vou criar. E assim, eu evito de gastar. Então, esse é o princípio que eu sigo. E me ajuda a economizar bastante e gastar ou investir em outras coisas mais necessárias ainda do que isso que eu estou utilizando aqui. Mas, então vamos lá falar nesse vídeo sobre as novas informações do Ministro da Cidadania e também fazer a comparação entre 2.500 ou 3.000 em 48 vezes. Você já sabe que o Ministro da Cidadania disse que o empréstimo consignado vai começar aí no início de setembro. E aí já tem gente que está com data firmada para descontar a primeira parcela do consignado. Como a doutora Lucélia que escreveu assim. Bom dia, gente. O dia de descontar a primeira parcela de meu empréstimo é no dia 7 do 9. Mas, só desconta se caiu o dinheiro, né? Veja só, ela já tem uma data prevista para descontar o empréstimo que ainda nem saiu a regulamentação. Entenda aquilo que eu já disse para você aqui no canal. Todos os bancos que estão colocando datas para você, eles estão só postegando. Já percebeu isso? Primeiro era dia 10, dia 13, dia 15, dia 20, dia 18. E assim foi passando, passando, até chegar o mês de setembro, até chegar o dia de sair esse empréstimo consignado. Por que isso, doutor? Porque quando sair a regulamentação, ele já tem os seus dados, aí automaticamente ele libera para você com a taxa que ele fez lá no início para você, que geralmente aí é beira a casa dos 5.23, 5.26, uma taxa bem alta aí. E aí, sendo assim, você não vai ter condições de fazer em outro banco com uma taxa menor. Por isso, doutor, eu vou logo me antecipar aqui. Vou te antecipar como? Se o Ministério da Cidadania não trouxe ainda a regulamentação. E início de setembro é a previsão. Mas esse desconto que está aí é de um contrato que ainda não tem validade, porque não saiu ainda a regulamentação. E a ministra até já disse que existem 17 bancos aí que estão favoráveis em liberar o empréstimo consignado. E também você já sabe que existem outros que não irão liberar esse empréstimo consignado. Mas com os bancos que as pessoas já estão fazendo simulações aí, que é o Banco PAN, o Banco Safra e o Banco Faca, por exemplo, a doutora Munique escreveu assim, o Banco PAN está cobrando uma taxa de 4,99 e liberando o valor de 2,44,90. E o Tito Júnior escreveu, o Banco Safra está liberando 2,234. E aí, qual seria melhor? 2,234 ou 2,44,90? Então, nesse vídeo eu quero te ensinar o que você deve perguntar. E a primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça é, não pergunte sobre qual valor o banco libera, ok? Não é essa a pergunta correta que você tem que fazer. Então, doutor, qual é a pergunta correta? Você vai aprender agora. Mas antes, coloca nos comentários, o que seria melhor? 2,500 em 24 vezes ou 3,000 em 48 vezes? E aí você vai entender qual é a pergunta correta a se fazer. Então, está aparecendo na tela para você aí, uma simulação com 3,000 reais. Então, se você, por exemplo, pedir 3,000 reais em 48 de 160, porque a sua parcela não pode passar de 40% do valor do seu benefício, você vai pagar, ao final de tudo, 7,680 reais. E a taxa de juros utilizada nessa operação aqui, para esse caso, ficou de 4,76. Os juros, ao final de tudo, é 4,680. A pessoa pede 3 e paga 4,680. Aí, eu lhe digo, é querer dar dinheiro para o banco, né? Então, doutor, esse daí é um bom valor, já que é 3,000? Não, não pergunte qual o valor que deve ser liberado. Pergunte outra coisa. E agora você já vai entender o porquê. Agora, imagine só o banco te liberar 2,500. 2,500 é em 24 de 160. Você vai pagar 3,840. A taxa de juros é 3,76. E os juros, ao final de tudo, é 1,340. Agora, compare só. Alguém fala assim, Ah, o banco me liberou 3,048 vezes. Parcelinha, prazão, né? Você fica assim, taxa do que está abafando, porque conseguiu 3,048,160. O outro, poxa, eu só consegui 2,500. Em 24 de 160, a mesma parcela que você. A diferença está em quê? Quanto maior o prazo, maior os juros. Então, perceba só. Se você conseguir 3,048,160, você está pagando de juros aí 4,680. E se você conseguir 2,500 em 24 de 160, você está pagando de juros 1,340. E se você fizer a diferença de 4,680 para 1,340, vai dar 3,340. Então, você vai conseguir 500 reais a mais que alguém que conseguiu 2,500, com prazo maior. Você vai achar que é uma folga maior para você pagar, mas vai pagar a mais de juros 3,340 reais. Você acha que é um bom jogo? Claro que não. Então, o que você tem que perguntar para o banco? Você tem que perguntar assim, não é o valor que ele libera. Ah, o banco fala assim, ah, eu libero o maior valor para você do que aquele banco A. Não, pergunte para o banco E. Qual é o custo efetivo total? Doutor, o que é isso? 7. O que é o custo efetivo total? O que é o 7? O 7 nada mais é que todas as despesas, tudo o que você vai pagar dentro daquela operação. O que seria esse tudo? Os juros, taxas se tiver, IOF, seguros se tiver. Então, tudo isso forma os juros. Por isso, se o banco falar assim, ah, eu cobro 4,99 e libero tanto X para... e libero X reais para você. Não é 4,99. 4,99 é apenas um pedaço de tudo o que será cobrado. Ok? Esse pedaço vai se somar com isso e isso e vai dar o custo efetivo total. Então, não pergunte para o banco qual o valor que ele libera. Pergunte para ele qual é o seu custo efetivo total. Aí você vai comparar o custo efetivo total desse banco com o outro banco. Mesmo que o banco libere um valor menor, pode ser que seja melhor financeiramente porque o custo efetivo total dele é menor e assim você paga menos juros. Eu espero que você tenha gostado dessa orientação e não esqueça, não pergunte qual o valor que o banco libera. Pergunte qual é o custo efetivo total. Quanto menor o custo efetivo total, melhor para você. Então é isso. Um grande abraço, outro equilíbrio e até o próximo vídeo.